Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta terça-feira já está no ar. Neste momento acontece uma manifestação dos professores do Estado na Assembleia Legislativa. Depois da última proposta do governo, o sindicato informou que vai realizar reuniões setorizadas amanhã em Assembleia Geral. Os professores vão definir os próximos passos do movimento grevista. Em nota, o governo do Estado informou que está aberto a negociações. Estão aguardando o retorno da última proposta feita no dia 2 de maio. Os professores estão no 23º dia de greve. Também na manhã de hoje, os profissionais da saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem, prestadores de serviço para o governo do Estado, através de empresas terceirizadas, realizaram manifestação em frente à Secretaria de Saúde do Estado. Eles reivindicam o pagamento dos salários atrasados. Até o fechamento desta edição, a Secretaria de Saúde não se manifestou a respeito. Três residências, duas de madeira e uma de alvenaria, foram atingidas por um incêndio por volta das 3 horas da madrugada desta terça-feira, no Beco São Sebastião, no conjunto 31 de Maço, Zona Sul de Manaus. Segundo o Corpo de Mobeiros, uma vela pode ter iniciado o incêndio. Foram gastos cerca de 10 mil litros de água para conter as chamas. Ninguém ficou ferido. E olha, mais de 700 casos de dengue foram registrados no primeiro trimestre deste ano no Amazonas. Os números da doença deixam as autoridades de saúde em alerta. Febre alta, dor no corpo, dor intensa nos olhos e vermelhidão na pele são os principais sintomas da dengue. O seu Edson teve a doença há 5 anos, mas lembra até hoje como foi desconfortável. Eu tive um desmaio, um desmaio muito grande, perdi o sentido e fui para o hospital e lá que era dengue. Fiquei internado há alguns dias e falo que era dengue hemorrágica. Só no primeiro trimestre deste ano foram registrados mais de 700 casos de dengue em todo o Amazonas. Para combater a doença, equipes da Vigilância em Saúde de Manaus vão de casa em casa verificando possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da zika e do chikungunya. Nós estamos no período da chuva e todo criadouro no quintal abandonado é um potencial criadouro para o mosquito. E se criar mosquito, consequentemente podem vir as doenças e os males que não é bom para a sociedade. Lugares como este aqui, com pneu, vaso, balde, abandonados, com água acumulada. Este é o cenário perfeito para que o mosquito deposite a sua larva. Por isso é importante manter o local limpo para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Dona Terezinha tem 80 anos e diz que toma todos os cuidados necessários para não correr o risco de pegar a doença. Eu tenho muito cuidado. Se eu vejo uma tampinha por ali, eu agarro um borco, terra, peço o pé, uma latinha, qualquer coisa, o furo. Minhas plantinhas, tudo é aquela. Mas nem todos pensam da mesma forma. Moradores do bairro Flores denunciaram para a nossa equipe que uma casa abandonada estaria sendo um lugar de proliferação do mosquito. Acumulada. E você vê as minhas plantas como é que está, né? Tudo sequinho, aqui é tudo sequinho. Ali está molhado porque eu já lavei o pátio aqui. O problema só é aqui, desse lado aí. Lugares como este são um perigo para a sociedade, pois apresentam alta infestação do mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, a incidência de dengue no estado é de 18 casos para 100 mil habitantes. O número está abaixo da média nacional, que é de 109 casos. Porém, os dados reunidos até o dia 16 de março apontam que a quantidade de casos aumentou 3,5% em relação ao ano passado e deixou Manaus entre as 16 capitais do país com risco de surto das doenças transmitidas pelo Aedes. Ainda falando em saúde, um termo de adesão para a implantação do programa de transplantes renais no Amazonas foi assinado durante um evento da SUSAN. O serviço deve começar em agosto no Hospital Delfina Aziz, na zona norte de Manaus. No simpósio, o governo do estado e o Ministério da Saúde assinaram um termo de adesão para a implantação do programa de transplante renal no Amazonas. O objetivo desta assinatura é treinar os médicos para que eles realizem os transplantes de rins aqui em Manaus. A meta é tentar diminuir as filas e evitar que os pacientes saiam daqui de Manaus para realizar tratamento fora. Na verdade, isso tudo está em estudo. Então, nós queremos utilizar a capacidade máxima do Hospital Delfina Aziz. Então, tem espaço. A capacitação se dará por meio da parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Albert Einstein. E os primeiros procedimentos serão acompanhados por médicos de São Paulo. Quando discutimos com o Ministério da Saúde, nós identificamos estados que teriam potencial para desenvolvimento entre os transplantadores, baseado na realização ou não de transplantes e em outras capacidades que permitiriam que os estados recebessem um programa de transplantes. O início dos procedimentos está previsto para agosto. A realização do transplante de rins no Delfina Aziz compõe um conjunto de medidas adotadas pelo Estado para melhorar a situação da saúde e colocar o hospital com 100% de funcionamento. Com isso, o Amazonas vai gerar uma economia com o chamado TFD, que é o tratamento fora domicílio. Nós temos um planejamento também de instituir o sistema de transplante de fígado, continuar com o transplante de córnea e também o transplante de coclear. A seguir, a corrida para as eleições 2020. Já tem gente apresentando o nome para participar da disputa. Confira no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto